Olá, meus amigos e minhas amigas. Há quem ache na Europa que Viktor Orban teria se convertido ao movimento anti-rússia ao assumir a presidência do Conselho Europeu, principalmente por seu assento em direção a Zelensky. É, mas parece que o líder húngaro não tem plano de se afastar de Putin por causa de sua posição temporária no bloco. Eu digo isso pra contar a vocês que o líder mais pró-rússia da Europa chegou em Moscou hoje, sexta-feira, pra conversar com Vladimir Putin. Isso aconteceu apenas alguns dias depois de sua primeira visita a Kiev. As duas visitas apontam para uma tentativa de tentar exercer um papel de mediador de paz entre a Rússia e a Ucrânia. Bom gente, a visita de Orban a Moscou gerou fortes críticas de outros líderes da União Europeia, especialmente nessa semana em que a Hungria assumiu a presidência rotativa do bloco até o final do ano. O Ucranian divulgou um breve vídeo mostrando Putin e Orban se encontrando no Kremlin, enquanto Orban postou uma foto nas redes sociais com a legenda, a missão de paz continua. Segunda parada, Moscou. Bruxelas rapidamente condenou a visita e afirmou que Orban não falava pela União Europeia e que não tinha recebido nenhum mandato do Conselho Europeu para visitar Moscou. Veja o que disse Joseph Borro, chefe da política externa da União Europeia. A visita do primeiro-ministro Viktor Orban a Moscou ocorre exclusivamente no âmbito das relações bilaterais entre Hungria e Rússia. O primeiro-ministro húngaro não está representando a União Europeia de nenhuma forma. Como nós sabemos, gente, a Hungria tem se desentendido com outros países ocidentais devido à contínua aproximação de Orban com a Rússia e a sua recusa em enviar armas para a Ucrânia. Em maio, o ministro das Relações Exteriores da Hungria chamou os planos de ajudar a Ucrânia de uma missão louca. Antes de sua viagem não anunciada a Moscou, Orban reconheceu que não estava representando a União Europeia, sinalizando sua missão pessoal de encontrar uma solução para a guerra que já dura 28 meses. Ele disse o seguinte à rádio pública húngara Kossuth, você não pode fazer a paz de uma poltrona confortável em Bruxelas. Mesmo que a presidência rotativa da União Europeia não tenha mandato para negociar em nome da União Europeia, não podemos ficar de braços cruzados esperando que a guerra termine milagrosamente. Durante sua visita a Kiev, na terça-feira, Orban disse que pediu a Vladimir Zelensky que considerasse um cessar-fogo rápido que poderia acelerar as negociações de paz. Tanto Zelensky quanto Putin rejeitaram rapidamente o pedido de cessar-fogo de Orban. Zelensky afirmou que seu país não pode simplesmente confiar em Putin em princípio. Segundo o líder ucraniano, é importante que a Hungria reconheça que a Rússia é um agressor. Sem garantia de seguranças concretas, como a adesão à OTAN, os ucranianos temem que um cessar-fogo permita que a Rússia se reagrupe e ataque novamente no futuro. Já Putin afirmou que a Rússia não poderia concordar com o cessar-fogo porque não está segura das ações recíprocas de Kiev. Enquanto isso, ciente da importância da guerra híbrida e da propaganda para o conflito, os 32 países da OTAN estão tentando encontrar um nome para um esforço conjunto de coordenação de suprimentos de armas e treinamento para as forças ucranianas que estão lutando contra os russos. É um verdadeiro desafio diplomático que acaba refletindo a sensibilidade de cada membro da aliança sobre o seu papel em ajudar a Ucrânia. Os líderes da OTAN estão prestes a endossar essa iniciativa em uma cúpula que vai ocorrer em Washington na próxima semana. A proposta é que a OTAN assuma grande parte do trabalho do grupo de contato de defesa da Ucrânia, liderado pelos Estados Unidos, também conhecido como o Grupo Heimstein, que começou a coordenar a ajuda militar a Kiev após o início do conflito em fevereiro de 2022. Inicialmente, alguns oficiais usaram a palavra missão para descrever o novo esforço, se referindo a ele pela sigla NMU, NATO Mission Ukraine. No entanto, a Alemanha se opôs ao uso da palavra missão, pois achou que poderia implicar que a OTAN enviaria tropas para a Ucrânia, algo que a aliança já descartou, com o objetivo de evitar um conflito direto com as forças russas. Aí então surgiu um novo nome, NSATO, NATO Security Assistance and Training for Ukraine, ou Assistência e Treinamento em Segurança da OTAN para a Ucrânia. Esse nome deixa claro o que a nova iniciativa faz, mas ainda não agrada a todo mundo. Segundo um diplomata sênior da OTAN, todos esses acrônimos soam engraçados e não têm impacto político. Com a cúpula em Washington começando na próxima terça-feira os diplomatas ainda estão buscando um nome que todos os líderes possam aprovar. Bom, enquanto eles discutem em seus gabinetes, hoje, sexta-feira, a Ucrânia anunciou que recebeu o terceiro sistema de defesa aérea Patriot fornecido pela Alemanha, depois de meses pedindo por equipamentos para proteger seus civis e infraestruturas dos ataques aéreos russos. Como temos visto, Moscou tem intensificado seus ataques aéreos contra a rede elétrica nacional da Ucrânia e tem causado apagões generalizados. O presidente Volodymyr Zelensky disse que seu país precisava de pelo menos sete sistemas Patriot adicionais para proteger seu território. O Ministério da Defesa Ucraniano anunciou no X, antigo Twitter, que o sistema já havia sido entregue e agradeceu à Alemanha pelo apoio inabalável. Martin Jagger, o embaixador alemão na Ucrânia, também comentou no X a chegada desse sistema de defesa antiaérea. Veja o que ele disse. Isso ajudará a melhorar a proteção dos civis e da infraestrutura. A equipe ucraniana completou com sucesso o treinamento adequado na Alemanha. Kiev espera que a questão do fornecimento de defesa aérea avance na cúpula da OTAN em Washington na próxima semana. Um alto funcionário do Departamento de Estado dos Estados Unidos mencionou que Kiev deve receber boas notícias na cúpula. Bom, gente, atravessando o Mediterrâneo, o esforço para garantir um cessar-fogo e a libertação de reféns em Gaza ganhou força nesta sexta-feira. Isso depois que o Hamas fez uma proposta revisada sobre os termos de um acordo e Israel anunciou que retomaria as negociações paralisadas. O primeiro-ministro relense Benjamin Netanyahu informou o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que enviaria uma delegação para reiniciar as negociações. Um oficial israelense disse que a equipe seria liderada pelo chefe do Mossad. Biden acolheu a iniciativa e uma fonte da equipe negociadora israelense, falando sob condição de anonimato, afirmou que é uma chance real de se chegar a um acordo. Será? Bom, as declarações israelenses acabam contrastando com as situações anteriores nos nove meses de guerra em Gaza, quando Israel considerava as condições impostas pelo Hamas inaceitáveis. Um oficial palestino próximo aos esforços de paz mediados internacionalmente disse que a proposta mais recente do Hamas poderia levar a um acordo se fosse aceita por Israel. Ele afirmou que o Hamas não exige mais, como condição prévia, um compromisso israelense para um cessar-fogo permanente antes da assinatura do acordo, o que acaba permitindo que as negociações prossigam durante uma primeira fase de seis semanas. O Hamas mais tarde rejeitou a presença de forças estrangeiras em Gaza, sinalizando sua oposição a qualquer plano de enviar uma força internacional para ajudar a manter a paz na região. O grupo Comitês de Resistência Popular, aliado ao Hamas, também afirmou que consideraria qualquer força internacional em Gaza como ocupante. O Hamas afirmou ter informado ao Hezbollah que concordava com a proposta de cessar fogo em Gaza. E parece que o líder do grupo libanês concordou com isso. Veja o que disse uma fonte oficial do Hezbollah. Se houver um acordo em Gaza, então a partir da hora zero haverá um cessar-fogo no Líbano. Enquanto isso, o presidente da Turquia, Tayyip Erdogan, expressou esperança de que um cessar-fogo final pudesse ser alcançado em alguns dias e instou os países ocidentais a pressionarem Israel para aceitar os termos propostos. Alguns parceiros de extrema-direita na coalizão governante Netanyahu indicaram que podem deixar o governo se a guerra terminar antes que o Hamas seja destruído, o que provavelmente encerraria o mandato de Netanyahu como primeiro ministro. O Canal 7 de Israel relatou que, em uma reunião de gabinete na quinta-feira, o parceiro de coalizão Itamar Benvi acusou os oficiais de segurança e defesa de decidirem retomar as negociações em Gaza sem consultá-lo. O novo plano do Hamas responde a uma proposta pública de Biden feita no final de maio, que inclui a libertação de cerca de 120 reféns ainda mantidos em Gaza, além de um cessar-fogo. O plano prevê a libertação gradual dos reféns, o recuo das forças israelenses em duas fases iniciais e a libertação de prisioneiros palestinos, com uma terceira fase dedicada à reconstrução de Gaza. Israel afirmou anteriormente que aceitaria apenas pausas temporárias nos combates até que o Hamas fosse erradicado. Uma delegação israelense no Egito discutiu os detalhes do possível acordo na quinta-feira, com fontes de segurança egípcia dizendo que Israel responderia à proposta do Hamas após discussões com o Catar, que, assim como o Egito, tem mediado os esforços de paz. Uma fonte familiarizada com as negociações disse na quinta-feira que o chefe da inteligência israelense, David Barnea, iria ao Catar para retomar as conversas, mas detalhes ainda não estavam disponíveis hoje. Nos últimos combates em Gaza, um ataque aéreo israelense matou cinco palestinos no campo de refugiados de Jabalia, enquanto sete palestinos foram mortos em uma incursão na cidade de Jenin, na Cisjordânia, que é ocupada por Israel. Os habitantes de Gaza, que precisam desesperadamente de ajuda como comida e água potável, reagiram com cautela à perspectiva de renovação das negociações. O único cessar-fogo anterior acordado em novembro durou sete dias. E a situação realmente está bem grave para a população de Gaza. E Bitsan Al-Ottama disse que foi deslocado nove vezes durante a guerra e resumiu bem a situação dizendo o seguinte Nós, em Gaza, somos pessoas que dormem com a morte e acordam com a morte. Sabemos que não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.